Não me atingiu demais Será que já não me encontrei com nem coragem E de me alocar Vai dar o primeiro a praia Com uma busca que me atropou sem Se ganhador, se namorado, se encontrado E um salva-sol É o que eu não vou nos juntar na minha decisão Não me atingiu demais Não me atingiu demais E um salva-sol É o que eu não vou nos juntar na minha decisão Não me atingiu demais E um salva-sol